Estamos já em Lisboa, todas as delegações que vão participar no Eurovisão, no festival, os ensaios repetem-se, os nervos aumentam, os responsáveis internacionais elogiam Portugal porque até agora não há qualquer reclamação contra a organização portuguesa. Acontece o mesmo com todos os cantores das 43 delegações. A música é eleita no país da origem e já depois em Lisboa, entre ensaios e conferências de imprensa, a pressão dos fãs e jornalistas é constante. O recinto só abre às 9 da manhã, mas muito antes disso, os jornalistas e os comunicadores das redes sociais fazem fila para poder entrevistar os cantores. Muito caótico e tudo está acontecendo ao mesmo tempo, mas sim. Muita pressão para querer entrevistar os artistas por parte dos jornalistas. Sim, pois estão todo o tempo a querer falar onde está, sim. Já estão em Lisboa as 43 delegações. As canções que participam nas duas semifinais já em Ceará. A menos de uma semana para a primeira semifinal, o ministro da Cultura é o primeiro membro do governo a visitar o recinto. É um evento que é economicamente muito produtivo, na medida em que atrai turistas, atrai pessoas a Portugal, a imagem de Portugal no mundo fica reforçada. Só entre imprensa, fãs e comunicadores das redes sociais, a Eurovisão está preparada para receber mais de 2 mil pessoas nestas salas. A primeira semifinal é na próxima terça-feira e a final dia 12, mas a festa em Lisboa já começou definitivamente. E vamos continuar em ambiente de festival. Já a seguir, não percam uma entrevista exclusiva com Daniela Roa, a atriz...